Se você convive com uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, você nunca deve ignorar essas três regras, esses três direcionamentos que eu vou compartilhar no vídeo de hoje. E sim, eu sei que é muito desafiador conviver com alguém assim, eu sei que o transtorno de personalidade borderline apresenta muitos sintomas que são difíceis de conviver, eu sei que a pessoa pode reagir por impulso, pode se mostrar agressiva, eu sei que no momento de crise a pessoa pode ficar totalmente desajustada socialmente, eu sei de tudo isso. Isso está muito bem documentado na literatura científica. Mas eu também sei que a pessoa que recebe esse diagnóstico, muitas vezes, ela tem uma fragilidade, ela tem uma instabilidade emocional por conta de uma psicopatologia, mas ela tem também a necessidade genuína e a busca genuína por conexão com as pessoas. E se você souber lidar com elas, se você tiver minimamente uma adequação do seu comportamento, a pessoa irá reagir proporcionalmente, a pessoa irá se adequar proporcionalmente. Então, se você convive com alguém, se você é familiar de alguém, se você é namorado, namorada, e a pessoa recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, por favor, nunca ignore essas três regras que eu vou compartilhar no vídeo de hoje. A primeira delas, nunca quebre acordos que você fez com a pessoa, nunca frustre a pessoa diante de situações que você poderia evitar a frustração. Pessoas com esse diagnóstico não só tiveram, ao longo da sua história, ao longo do seu desenvolvimento, muitos acontecimentos de traição de confiança, algumas foram vítimas de violência, de maus tratos, mas elas também tiveram grandes decepções. Então, quando você frustra, quando você mente, quando você descumpre um acordo de última hora, quando você combina algo com ela e não aparece, quando você se atrasa muito, quando você menospreza o acordo que você fez com a pessoa, ela pode se sentir muito mal, e isso pode desencadear uma série de comportamentos disfuncionais, uma série de reações na pessoa. Então, para você não ter esse problema, para você não desencadear uma crise, seja honesto com a pessoa, seja verdadeiro, cumpra aquilo que você se comprometeu. Segunda coisa, nunca se afaste da pessoa de forma abrupta. Sempre dê tempo para a pessoa reavaliar o comportamento dela, sempre vá deixando claro para a pessoa que aquilo é um limite para você, seja direto, tenha habilidades de comunicação com a pessoa, tenha responsabilidade com o vínculo, e sempre permita que a pessoa possa mudar o comportamento dela antes que você se afaste dela. Isso previne também que a pessoa passe por uma grande frustração, que a pessoa entre num ciclo de negativismo, de achar que ninguém é digno de confiança, ficar muito depressiva, e sem contar que em algumas situações, quando a pessoa tem uma grande frustração, ela pode acabar tendo um comportamento autodestrutivo. Então, é importante a gente conseguir evitar isso. E o terceiro comportamento, então, falando em comportamentos autodestrutivos, nunca romantize comportamentos autodestrutivos da pessoa, e nunca deixe de direcionar a atenção da pessoa para o tratamento e para a adesão ao cuidado psicológico e psiquiátrico. Se você é familiar de uma pessoa que tem esse diagnóstico, você sabe disso, e você se considera uma pessoa empática e saudável, não romantize, não ache interessante, não fique incentivando que a pessoa gaste dinheiro por impulso, que a pessoa beba por impulso, que a pessoa faça uso de outras substâncias, porque isso vai ser autodestrutivo para a pessoa. De repente, você tem uma capacidade de resiliência, de beber uma garrafa de vinho sozinho, e no dia seguinte você trabalha e está tudo certo. Uma pessoa que tem esse diagnóstico, de repente ela toma a mesma quantidade de vinho, e no dia seguinte ela tem uma ciclagem no humor, está instável, está agressiva, age por impulso, toma decisões que não são saudáveis. Então não participe disso, não incentive isso, não romantize isso, tente conduzir as interações sempre para algo mais tranquilo, mais equilibrado, e não deixe de oferecer ajuda e de direcionar a atenção da pessoa, para que ela busque os profissionais que a atendem da forma correta, para que ela siga corretamente a medicação, para que ela fique longe do álcool, para que ela procure o Centro de Valorização da Vida, onde você pode ligar gratuitamente para o número 188, e lá você vai encontrar voluntários que são treinados, que recebem um treinamento para te ouvir, para te acolher, e para corrigir pensamentos autodestrutivos. Então, são três regras totalmente básicas, simples, mas que se você tem algum familiar que convive com um transtorno de personalidade borderline, ao interagir com ele, nunca ignore essas regras, isso vai ser decisivo no seu convívio com ele. E uma quarta regra, se eu pudesse adicionar, é dependendo do grau de intimidade que você tiver, dependendo do tempo de convivência que você passa diariamente com a pessoa, nunca negligencie o seu atendimento psicológico. Você tem essa tarefa, tem essa demanda de ser o cuidador da pessoa, ou de ser uma pessoa próxima a ela, mas é essencial que a pessoa que cuida de alguém com uma psicopatologia tão desafiadora como essa, não negligencie também o seu cuidado psicológico. Nem que seja para você avaliar se você está tendo uma boa conduta, para você dividir com um profissional a carga emocional de conviver com alguém assim, mas que você nunca negligencie isso. Estar com a sua mente em paz, estar bem organizado emocionalmente, estar bem equilibrado, bem estável emocionalmente, é um requisito básico e essencial para que você possa ser, de fato, um suporte emocional para a pessoa que é importante para você. Então, são orientações gerais, bem básicas, mas eu acho que são indispensáveis para quem convive com alguém assim. Agora eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham dessas orientações, se vocês concordam comigo, se vocês acrescentariam alguma coisa, para quem convive com alguém assim, o que vocês acham que seria essencial a gente incluir? Aguardo vocês aqui nos comentários, então. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.